Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, olha só, já de cara eu vou te convidar aqui a se inscrever no canal, clica aí, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos, se assim você tem interesse, claro, nesses vídeos como marketing digital e renda extra aí, tá? Vamos falar um pouquinho para você hoje como que faz para você aumentar o armazenamento, tanto do teu computador e no seu celular. Vamos lá! Tenho certeza que em algum dos momentos que se você não passou ainda, mas vai passar, é chegar no momento que o teu celular lá vai acusar que falta de armazenamento para adicionar um vídeo, para adicionar uma foto, para adicionar qualquer coisa, ou o teu computador também. Daqui a pouco está cheio de programas instalados, cheio de fotos, imagens, vídeos, tudo. E falta espaço para guardar tudo isso. Então, vou mostrar uma forma bem legal, bem bacana aqui, que você vai conseguir aumentar o armazenamento, tanto do celular, tanto do teu computador, vai te ajudar um monte, tá? Isso aí já vale um like bem legal aí, clica aí, já deixa um like, que eu vou mostrar para você então. Esse é um site, tá? Que você vai utilizar e com certeza vai baixar na tua máquina, vai ter no teu computador, vai ter no teu celular, porque vai te ajudar um monte. Vamos lá para a tela agora, sem enrolação, para me mostrar para você qual é o site que você deve acessar, deve ter aí na tua máquina, tá? E como que você vai usar ele, tá? Vamos lá! Muito bem, pessoal, olha só, você vai vir aqui no Google e de cara, você vai digitar TeraBox, digita assim mesmo aí no Google, tá? Digita ali, vai aparecer esse primeiro link aqui, ó, TeraBox Free, tá? 1Tera, tá? C1024GB para você utilizar aí, como diz, Free já, grátis aí para você, olha só, muito bacana. Olha aqui, ó, vamos lá, você clica aqui, no primeiro link, para você vai criar uma conta, conta, claro. Depois que você acessou o site aqui, pessoal, olha só, vai cair nessa aba aqui, né? Esse é, esse é, design aqui, tá? Página inicial aqui do site TeraBox, você vai fazer tua conta aqui, ó, vai clicar aqui, ó, cria, a crie sua conta aqui, clica aqui, se você não tem uma conta, claro, você vai clicar aqui para criar uma conta, tá? Mas para facilitar para você, eu vou deixar o link aqui na descrição, só clica lá que você já vai direto para criar tua conta aí, não tem problema nenhum, tá? Então, beleza, clicou, eu já tenho uma conta, então, vou clicar aqui para logar. Muito bem, pessoal, abriu aqui dentro, pode ver, bem bacana, olha só, você pode armazenar aqui dentro tudo, tá? Você vai clicar aqui em carregar, fazer upload de um arquivo, de um vídeo, de uma imagem, de fotos, tudo, ó, carregar pasta inteira, se você quiser carregar pasta inteira, arquivo, tá? Criar uma pasta nova, fazer um upload remoto, aqui você pode estar visualizando suas imagens, seus arquivos que você baixou, colocou dentro aqui, os vídeos, música, outros, compartilhamento, pode compartilhar, favoritar, tem também a lixeira para você, que você não quer mais, você pode estar colocando dentro da lixeira lá, tá? Você pode também estar aqui, tá? Fazendo a leitura, aquele coach para aumentar até aí o seu armazenamento. Lembrando, é 1TB, gente, é 1,1024 que você recebe, tá? Eu tô com 1.027 aqui, porque eu já fiz umas tarefinhas aqui, que ele vai aumentando também os seus giga, tá? E eu já vou mostrar até o final do vídeo, eu vou mostrar como que se faz se você conseguir aumentar ainda mais os seus giga, tá? Então, beleza. Lembrando que o link para você ter acesso à ferramenta vai estar na descrição do vídeo. Aqui é o terminal de cliente, você pode clicar para baixar, deixar ele instalável aqui, eu não tenho a tua máquina, ó. Ele vai ficar aqui, ó, instaladinho aqui embaixo, ó, tá? Vai ficar instalado aí no teu computador, fazendo automaticamente, já pegando tuas fotos, tuas coisas armazenando, funcionando aí. Aqui também, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, o TeraBox aqui no cantinho. Então, quando eu quero pegar um arquivo do computador, eu simplesmente pego ele e arrasto ele aqui em cima e ele já carregou dentro da plataforma, aqui dentro do TeraBox, tá? Muito bacana isso aqui. Aqui nós temos aí as configurações aqui do lado, né, linguagem, então é bem, bem, bem bacana mesmo, tá? Vale a pena você ter essa ferramenta aqui no teu computador. Tanto é para tu ter uma ideia, pessoal, ele te dá 1024, 1 Tera, né, livre aqui, free. Olha só, eu tenho aqui o do Google Pago, por exemplo, que me dá 100 giga, tá? Então, isso aqui te dá aqui free 1024, 1 Tera, é muito sensacional mesmo, porque eu estou a ter o armazenamento e aumentar. Deixa eu ir para a tela do celular agora, que eu vou mostrar no celular, como que faz para você aumentar ainda mais os seus gigas, tá? Vamos lá. Pessoal, você tem o meu celular aqui, já colocando ele aí do lado para vocês, olha só, vou puxar aqui, ó, e eu já vou aqui no Tera Box, ó, vou clicar aqui nele para abrir ele, ó, vou abrir ele aqui, ó, cancelar esse aqui, abrir ele aqui, pessoal, já está carregando tudo, as minhas coisas aqui, ele está carregando muita coisa bacana. Depois que você está com o teu aplicativo instalado, aberto aqui, ó, deixa eu só mostrar um, antes é uma coisa muito importante aqui para você, ó, você pode vir aqui na Play Store e clicar e colocar aqui, ó, a Tera Box, se você já não tem, e clica ali para baixar, no caso, eu já tenho, olha aqui, ó, clico aqui para baixar, já está aberto o meu. Bom, abriu aqui novamente o aplicativo e, ó, pessoal, vamos direto aqui para me mostrar para você, ó, tem todos aqui, ó, recentes, você pode fazer tudo pelo teu aplicativo, pelo teu celular também, aqui ele vai armazenar as imagens, vídeos, tudo que tu tem no teu celular, tá? Então, olha só, o que que você vai fazer para receber gigas todos os dias? Olha aí que bacana, tem aqui o check-out, ó, um dia, então, você vai clicar aqui no check-out todo dia, você vai ter que entrar aqui e fazer isso aqui, ó, olha aqui, ó, o segundo dia ele já te dá mais 4GB, 4 dias mais 8GB, vai aumentando aqui, ó, até que 28 dias você ganha mais 100GB, tá? Vai aumentando, é só clicar em cima, tá? Eu já fiz hoje, é só você clicar em cima e ele vai já dar, volte no outro dia que esse aqui você já recebeu. Então, olha só que bacana, ah, mas eu às vezes posso me esquecer, como é que eu vou lembrar de entrar nesses dias e tal? Aqui do lado, pessoal, tem um botãozinho aqui, ó, lembre-me, olha aí, ó, eu desativei e vou ativar, lembre-me aqui, ó, então ele vai te mandar uma notificação para lembrar você que você tem que ir e fazer um check-outzinho para ganhar mais giga, olha que bacana, então, com isso você vai resolver todos os problemas, você vai aumentar 1GB do seu celular e vai o armazenamento, né, e do teu computador também. Bom, pessoal, eu acho que ficou legal, né, espero que você tenha gostado desse vídeo aí e tenha entendido, né, qualquer dúvida também, pode me deixar ali na descrição do vídeo e lembrando de novo, reforçando o link da plataforma para você já instalar e já fazer tua conta, tá aqui na descrição do vídeo, tá, vai ali, já clica, cria tua conta aí, tá, porque só tem a ganhar, você vai ganhar armazenamentos aí pro teu computador e seu celular, então, isso é muito bom, tá bom? Volto logo mais então no próximo vídeo, já deixa o seu like e daqui a pouquinho tem mais informações e dicas, grande abraço e até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho